Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Danilo Avelar não joga mais pelo Corinthians. O clube decidiu rescindir com o atleta, encerrou o vínculo com ele por conta de um episódio de injúria racial. Vem entender essa história. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Notícia do final dessa tarde da quarta-feira, o Corinthians anunciou publicamente, emitiu uma nota oficial dizendo que está tratando com o staff do jogador, do Danilo Avelar, como fazer para encerrar o vínculo do clube com o atleta. Isso significa uma rescisão de contrato. Claro que existe todo um contrato, você precisa ter amparo jurídico, tem que ver se precisa pagar uma multa, se se enquadra numa demissão por justa causa. Todas essas nuances, todos esses detalhes foram tratados em diversas reuniões na tarde da quarta-feira, do departamento jurídico do clube, com os dirigentes, para que o Corinthians pudesse tomar essa decisão, já que o Danilo Avelar não tinha mais clima para continuar defendendo o Corinthians. Você que chegou de Marte, você que não sabe o que está acontecendo, provavelmente muitos torcedores que estão ligando nesse vídeo aqui já sabem do que se trata. Mas o Danilo Avelar, eu sou completamente fora, não sou um entendido e não é aqui nenhum tipo de preconceito. Eu realmente não acompanho esse grande mercado e grande mundo dos games. Mas pelo que eu pude apurar, o Danilo Avelar estava jogando Counter Strike e emitiu um comentário com uma injúria racial que eu vou colocar na tela para vocês aí, porque eu me recuso até a repetir o termo utilizado por ele. Ele, inclusive, depois emitiu uma nota admitindo que errou, obviamente, né? Cometendo esse grave erro, dizendo que estaria disposto a aprender e tudo mais e pediu desculpas ao Corinthians. Só que, obviamente, gente, a gente está tratando de um caso gravíssimo, de uma injúria racial, num clube que sempre defendeu o combate contra o racismo. Num clube que sempre ergueu essa bandeira de luta contra as minorias, o chamado clube do povo. Então, vincular um jogador com uma injúria racial é inadmissível para a história do Corinthians e para a representatividade que o clube tem no mundo da bola, na sociedade. E, por isso, a repercussão foi muito negativa. Eu não estou dizendo aqui que em outro clube não seria. Mas é óbvio que os torcedores do Corinthians não perdoaram o que fez o Danilo Avelar. Eu até coloquei no meu Twitter um debate se daqui a pouco a rescisão era o caminho, se daqui a pouco reeducar o atleta ou usá-lo como exemplo para reeducar as pessoas não seria o mais adequado. Coloquei em discussão mesmo. Não tomei partido e nem tomei uma decisão absoluta. Mas, obviamente, eu como branco, o meu lugar de fala vai até um limite. Eu, obviamente, tenho consciência das coisas e, obviamente, combato o racismo. Mas eu fui ouvir, especialmente as pessoas pretas, e fui convencido, obviamente, de que você precisa, nesse caso, dar uma punição exemplar. Para que esses casos não aconteçam mais, né, gente? O Danilo Avelar tem 32 anos e, aparentemente, é um cara muito instruído nas entrevistas que deu, um cara que morou fora, empresário. Se você conversa com o Danilo Avelar, ele tem uma cultura acima da média. Então é injustificável. Não que se ele não tivesse essa cultura, seria. Mas ele tem tempo, ele tem história, ele joga no Corinthians, ele tem idade o suficiente para entender que isso não cabe mais. E a ofensa, a injúria racial que ele cometeu é algo muito sério, é algo muito grave, é algo muito direcionado, é algo muito específico. Não dá para você colocar na conta do ah, eu não quis dizer isso. Não dá, é indesculpável. Então, o clube entendeu que esse tipo de punição serve como exemplo. para que outros jogadores, outras pessoas, para que a sociedade em geral pare de normalizar esse tipo de coisa, né? Não, mas tudo bem, ele erra, ele erra aqui, ele erra ali. Erro é diferente de crime. A gente precisa primeiro fazer essa diferenciação. E injúria racial e racismo são crimes que não são mais aceitáveis, não são mais permitidos. Não teria mais clima para o Danilo Avelar jogar com a camisa do Corinthians. E por isso o clube entendeu e encontrou. E só demorou um pouco para tomar a decisão, porque precisava de amparo jurídico para poder tomar essa decisão. Então, está desfeito o vínculo do Corinthians com o Danilo Avelar. O jogador que ficou um tempo parado, né? Por ter rompido os ligamentos do joelho. Estava jogando na função de zagueiro até se machucar. Estava sendo esperado para voltar e ser utilizado nessa função. O Corinthians negociou o Bruno Mendes exatamente por imaginar que daqui a pouco ele vai estar de volta, o próprio Léo Santos. E seria um jogador extremamente útil. Mas isso é uma questão menor. É uma questão dentro de campo. O Corinthians tem tamanho suficiente, apesar da crise financeira, apesar das dívidas, para passar por cima disso, buscar outro nome no mercado, promover um jogador da base, para não, digamos assim, precisar manter um jogador no seu elenco apenas por questão de contrato quando ele comete esse tipo de atitude. Se a decisão tem que ser tomada, ela tem que ser tomada. E aí na sequência você vê como lidar com o restante, com as demais consequências disso. O que vocês acharam dessa história toda? O Danilo Avelar inclusive foi banido da plataforma, do bomba patch, foi banido de todas as esferas de onde ele estava jogando, porque não é só no futebol que isso não é aceitável, tá? Não é aceitável na sociedade, isso é crime, talvez ele tenha que responder processo na justiça comum e está agora arcando com a consequência diretamente no seu trabalho, por conta da atitude lamentável que ele cometeu. Comenta aqui embaixo, quero ouvir vocês a respeito disso, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!